Tem sido dito que a maior doença que afeta a humanidade é aquela sensação de eu não sou o suficiente? O único resultado que você deve se apegar é o resultado de você estar melhor do que você estava ontem, semana passada, o mês passado ou há um ano atrás. Todos são diferentes e todos podem ganhar. Você nunca vai ganhar se tiver os olhos em outra pessoa. Não saia para provar que estão erradas, saia e prove a si mesmo. Você sempre tem a escolha de ser feliz, não importa o que está acontecendo em sua vida. Como você reage a qualquer coisa determina como você se sente sobre isso. O que está faltando? Dinheiro? O dinheiro não pode curar o seu coração, o dinheiro não pode te dar um propósito. Se você quer ficar rico, é incrível, mas não pense que isso vai te fazer feliz. Se você está infeliz agora, o dinheiro só aumentará mais quem você já é. Se você está quebrado e com raiva, você ficará rico e irritado. Ao invés de perseguir o dinheiro, persiga o seu propósito. O dinheiro quase sempre segue ele. Não há caminhos curtos e faces para uma felicidade linda e curadora. Não há varinha mágica. Felicidade não é um destino, é uma jornada. Se eu falhar, vou tentar de novo e de novo. Mas eu quero te dizer, não é o fim. Parar é a maneira mais fácil de nunca alcançar os seus objetivos. As pessoas mais bem sucedidas do mundo são derrubadas, mas continuam se superando. Se recuperando. Você só perde quando você desiste. Muitas vezes nos sentimos como se não pudéssemos fazer um mundo de diferença. Ou sentimos que não vai mudar nada de qualquer forma. A verdade é que você pode mudar o dia de alguém. Você pode mudar a vida de alguém. Mas você tem que deixar de ficar falando e agir. Você e só você é o único que pode mudar a sua vida. Pare de olhar para as pessoas de fora e olhe para dentro de você. Como eu disse, o único resultado que você deve se apegar é o resultado de você estar melhor que estava ontem. Semana passada, um mês passado ou até o ano passado. Isso sim importa. Portanto eu falo, saiba que você pode mais. Que você pode mudar a sua vida ou mudar a vida de alguém. Não desista dos seus sonhos. Saiba que você pode mudar e ser uma pessoa melhor e conquistar os seus objetivos. Se você quer a minha ajuda para realizar os seus sonhos e atingir os seus objetivos, comente aqui abaixo, eu quero mudar a minha vida. Ou acesse o link na minha bio do Instagram e me mande uma mensagem direta pelo WhatsApp. Se esse vídeo foi relevante para você, se esse vídeo ajudou você a se sentir motivado a conseguir atingir os seus objetivos, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos e um forte abraço e nos vemos em breve.